Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo Estou aqui para fazer mais um vídeo para estar ajudando, como assim, como me ajudou Esse carro estava oscilando, aí levei para o meu mecânico E ele falou que poderia ser o atuador da rotagem, atuador de desageração Aí de tanto pesquisar, pesquisar, eu descobri que tinha que zerar o módulo Como fazer isso? Aqui eu tenho um paio 97 da Fiat, motor MPI E o que eu poderia estar fazendo para poder resolver Então vamos lá, você vai vir aqui retirar esses dois conectores Aí vocês pegam e grudam um no outro Se não der o espaço do tamanho aqui, pega um fio e emenda um no outro E deixa aproximadamente, mais ou menos uns 5 minutos Tira os fusíveis daqui E um detalhe, marquem a posição certa para vocês não se perderem Beleza? Depois de ter passado 30 minutos Aí vocês pegam Colocam de novo os polos Colocam os fusíveis Aí vocês vão lá, dei partida E deixam o carro ligado até acionar 3 vezes A ventoinha Após a ventoinha Acionar 3 vezes Já está O módulo já está reiniciado Como opção de fábrica E o problema acaba, galera Deu tudo certo O carro pegou normalmente E até agora não deu nenhum problema Espero que essa dica seja bom para vocês Um abraço e até mais E não deixem de dar o joinha Assinar o sininho Dota o like E compartilhar Muito obrigado